Morre cantor Daniel, um dos grandes nomes da música brasileira foi de encontro a papai do céu Fãs emocionados choram a perda desse grande artista E veja também, o outro cantor, o Daniel, o sertanejo, abre o coração e conta pra gente 5 curiosidades sobre a sua vida Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui Se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante Eu sempre respondo, dou um coraçãozinho pra todo mundo, tá bem meninas e meninos? Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo pra vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família Me envia uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo E você que tá vendo esse vídeo agora ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí Ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês compartilhando os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim Conta pra todo mundo que o Ronaldo posta várias notícias aqui pra vocês todos os dias Vamos então meninas e meninos a essas duas notícias Já já eu vou falar com vocês sobre a história do cantor sertanejo Daniel, tá gente, já já Mas antes eu vou falar sobre outro cantor Daniel, gente que infelizmente né, também sucesso na música brasileira Daniel Lucena, da banda Expresso Rural, morreu em Florianópolis Olha isso gente, o artista montou a banda que foi ícone da música catarinense nos anos 80 Com sucessos como Certos Amigos e Nas Mãos do Sul do Mundo Eles fizeram sucesso durante vários anos Eu vou até deixar a foto aí do cantor Daniel, gente, que era um dos membros dessa banda né E eu vou contar pra vocês o que aconteceu, gente, muito triste tá O cantor e compositor Daniel Lucena morreu na noite da última quarta-feira em Florianópolis Ele foi um dos fundadores da banda Expresso Rural, ícone da música catarinense nos anos 80 Lucena tinha somente, olha isso meninas, 60 anos E era natural de Lages, também no estado de Santa Catarina O artista havia recebido recentemente o diagnóstico de um câncer de fígado Motivo pelo qual havia sido internado Ele recebeu alta do hospital no último sábado Data em que a banda publicou sobre a doença no Facebook A informação da morte dele foi confirmada oficialmente No perfil, né, do Instagram da banda Na última quarta-feira, às oito e meia da noite Lucena fundou a Expresso Rural em 81 com os amigos Volney, Varashim e Paulo Beck Zeca Petri, Marcos Giozzi e Marco Correia E era o principal compositor da banda, além de ser o vocalista Entre os maiores sucessos estão as canções Certos Amigos e Nas Mãos do Sul do Mundo O governador José Moisés lamentou a morte do artista no Twitter Ele prestou os sentimentos à família de Daniel Lucena E lembrou quando cantou junto com a Expresso Rural Em um show no ano passado Na ocasião, Moisés, governador, estava na plateia E foi convidado a ir ao palco para cantar Certos Amigos com o vocalista da banda A história da banda Expresso Rural virou documentário em 2014 Pelas mãos dos jornalistas Jonathan Matos e Luiz Maffei E contaram com a colaboração do cineasta Gustavo Remor Moritz E da fotógrafa Lenka Baranenko Um ano depois, Daniel Lucena deu uma entrevista ao diário catarinense Falando sobre a produção do documentário E a sensação de ser homenageado ainda em vida E abriu o jogo sobre os problemas com o álcool que havia enfrentado Muito triste realmente, né gente? O cara com 60 anos de idade, né? E acontece essa tragédia, né? Um câncer, né? Por isso que nós temos que viver nossas vidas Como se fossem os últimos minutos, os últimos dias Porque realmente nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, né? Pêstamos aí a família, espero que os fãs também, né? Todo mundo, amigos, consigam superar essa dor Esse momento tão difícil E agora vamos falar sobre o nosso outro Daniel Que é o cantor sertanejo Cinco curiosidades sobre o cantor sertanejo Daniel Olha, ele abriu o jogo, gente O cantor que faz sucesso na música sertaneja Comemorou alguns dias atrás 52 anos, né? Pois é, tá ficando velhinho, né? O Daniel, gente Olha isso Vou falar pra vocês, então Cinco curiosidades sobre o Daniel Primeiro Daniel é do signo de virgem Ele nasceu no dia 9 de dezembro Aliás, 9 de setembro Tem também aqui a segunda curiosidade Que foi a participação dele no programa The Voice Olha, The Voice Brasil O cantor Daniel já foi técnico do programa The Voice Brasil da Globo Nos períodos de 2014 e 2012 Durante dois anos, né, gente? A terceira curiosidade é bem casado, né? O Daniel é um dos poucos cantores Por isso a gente não vê escândalos, assim, envolvendo a família A esposa Não é isso, meninas e meninos Então, gente O Daniel é casado há 10 anos com a Aline de Pádua O casamento aconteceu no dia 12 de maio de 2010, né, gente? É, a esposa dele é bem linda, né? Vou até deixar uma foto do casal aí pra vocês verem, né, gente? A quarta curiosidade Ele é pai de duas filhas, né, gente? Pois é, duas filhas queridas É uma família perfeita, né? Ou quase perfeita, né? Pelo menos nós não vemos escândalos, né? Desse povo saindo nas redes sociais E também é um grande torcedor do São Paulo, né, gente? Timão aí do São Paulo Além disso, né, ele é um grande cantor também, né? Eu me lembro muito do Daniel Desde o início da carreira, né? Ainda com o João Paulo e o Daniel Nessa época eu já trabalhava em rádio no interior de Minas E eu me lembro Tocando muito as músicas da grande dupla, né? Eu me lembro que quando o João Paulo faleceu Nossa, foi uma tragédia, né, gente? O Brasil parou, né? Foi uma homenagem, assim, durante vários dias realmente Eu tenho certeza que muitas de vocês devem se lembrar disso, né, meninas e meninos? Realmente, João Paulo e Daniel ficaram pra história, né? E vocês veem que mesmo depois da morte, né? Tantos anos se passaram do João Paulo O Daniel continua firme e forte Fazendo muito sucesso, né? No auge do seu 52 anos de idade Bem, então, gente, esse foi um pouquinho sobre o cantor Daniel, né? Cinco curiosidades aí sobre o artista Que tem essa família linda, né, gente? Com duas filhas E, infelizmente, a primeira história, né? A primeira notícia do vídeo não foi tão boa assim Foi a morte também de outro cantor chamado Daniel, né? Que é o Daniel Lucena Que era um dos grandes nomes aí da música catarinense, né? E é isso Que Deus possa realmente confortar o coração dessas pessoas, né, gente? Que passam por situações assim Tendo seus familiares morrendo Indo a óbito, né? Muita tragédia, uma atrás da outra Mas é isso Um grande abraço pra vocês E daqui a pouquinho Tem mais vídeos Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor I miss you I love you I need you in my life I cry for you I cry for you Every day I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side